Fredo Neto, agora conta pra gente, porque teve também uma pessoa que foi presa por tráfico de drogas. Todos os dias a gente dá esse tipo de notícias aqui. Você, meu caro Alfredo Neto, que cobra do setor policial há muitos anos, com certeza acho que você já perdeu a conta de quantas vezes você já noticiou esse tema. Tráfico de drogas, é ou não é? É, Fernando, são inúmeras ocorrências. Infelizmente tem aqueles que acreditam que, ah, eu só fumo a maconha, eu sou usuário, não vai dar cadeia. Mas dependendo da quantidade e a forma de negociação, sim, é caracterizado. Até mesmo um cigarro de maconha que tiver na mão do usuário e ele tiver confirmação da negociação da venda ou repassar pra outra pessoa, ele acaba respondendo por tráfico. Assim como um homem de 19 anos foi preso pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, no final da tarde de ontem, após várias denúncias de que ele estaria comercializando entorpecente. Os investigadores montaram campana, avistaram várias movimentações e no final da tarde de ontem resolveram dar o bote na residência. Na casa, o homem de 19 anos estava acompanhado da esposa e de uma mulher que ele disse ser babá do filho dele. Na casa, os policiais encontraram cinco cigarros de maconha pesando 43,9 gramas da droga. Questionado sobre o entorpecente, o mesmo relatou que era usuário de entorpecentes e a droga era por consumo pessoal. Mas na delegacia, durante conversa com o delegado doutor Ricardo da Vanha, em análise às movimentações e mensagens dele, os policiais viram algumas pessoas encomendando o entorpecente e questionou a ele se ele era usuário ou traficante. O mesmo tentou dar uma desconversada e falar para o delegado que ele era usuário. Mas de vez em quando, como ele comprava uma quantidade um pouco excessiva e não usava tudo, ele vendia, revendia para alguns colegas o entorpecente. Mas que não era um traficante atípico, não era um ativo, era só às vezes quando alguém o pedia e ele quebrava um galho para poder ajudar algum colega usuário. Por isso, ele acabou sendo autuado em tráfico de drogas, em delito flagrante, passou por audiência de custódia e já segue no presídio de segurança média. Fernando.